Galera, a novidade é a parceria Biomotoca e Suhai, garantindo a você inscrito um super desconto na contratação do seu seguro. Faça agora sua cotação simples e rápida pelo link na descrição. Garanta o seu desconto com o cupom Biomotoca. Olá Motocas, e aí, tudo bem? Mais um vídeo chegando aqui no canal Gabriel Biomotoca. Hoje vamos mostrar para você a Pulsar NS200, uma moto muito interessante da Bajaj, Bajaj que acabou de assinar um acordo com a Triumph, uma parceria de longa data. Essas motos provavelmente serão vendidas pela Triumph mundo afora e a gente está aqui na torcida para que a Triumph venda essas motos aqui no Brasil também. Acho muito provável que isso aconteça, portanto, já vamos mostrar para você alguns dos modelos da Bajaj que podem pintar por aqui. No caso hoje, a NS200, a Pulsar NS200, uma moto em outro nível na baixa cilindrada, uma moto desenvolvida para proporcionar uma aventura todos os dias. Essa moto utiliza o primeiro motor de quatro válvulas do mundo a utilizar três velas com tecnologia DTSI, uma tecnologia patenteada pela Bajaj. A Pulsar NS200 é desenhada para impressionar com a sua tecnologia inovadora e um arrojado look urbano, uma verdadeira Street Fighter. São 199,5 centímetros cúbicos de cilindrada e essa moto tem aí 23,52 cavalos de potência a 9.500 RPM. Ela supera a TVS Apache 200 que tem aí 21 cavalos de potência com 200 cilindradas. Você vê que é uma moto que tem um torque aí na casa de 1,9 quilograma força metro a 8.000 RPM. A moto anda, gente, mas anda uma barbaridade. Um torque fabuloso, uma cavalaria sensacional. A moto tem um câmbio aí de seis velocidades e refrigeração líquida. Isso aí proporciona uma durabilidade incrível ao motor. Antes da gente chegar ali na ficha técnica, vamos dar aquela analisada no design da moto. Como você pode ver aí, é uma moto até parecida com a Apache 200. Você vê aí o banco em dois níveis. Temos ali uma alcinha discreta para o garupa. Um tanque bem desenhado, carenagem do tanque aí, de certo modo, até bem agressiva. Notamos aqui a presença dos garfos telescópicos tradicionais. Roda de liga leve. Descondulado em formato de pétala na dianteira e também na traseira. Muita gente não gosta desse paralama na roda traseira. Eu até acho legal, viu? E a moto vem também aí com o monoshoque na suspensão traseira. Essas são aí as principais... Esses são os principais detalhes do modelo. A pulsar NS200. Moto que tem aí um look bem agressivo, né? O painel da moto é digital e também com uma parte analógica. Eu vou ser sincero pra você. Em termos de aparência, eu sou mais a Apache 200. Mas em termos de tecnologia, a NS200, ela dá um show, cara. Dá um banho na Apache. Pelo menos no quesito performance do motor. A gente sabe que a Apache 200, ela tá com um pacote muito tecnológico agora, nessa versão 2020. Já é uma moto bem interessante, né? Na faixa de 21 cavalos. Agora, a pulsar NS realmente com 23 cavalos e meio. Ela ganha a nossa atenção. A pulsar NS200, ela tem uma distribuição muito legal de peso. Praticamente aí, meio a meio. Permitindo curvas rápidas e uma boa manobrabilidade. E uma excelente segurança. Moto com design ergonômico, quadro em aço. Escape bem discreto na parte de baixo da moto. Até esquecemos de dar ênfase nesse detalhe na hora de observar o design. Moto projetada aí pra estradas sinuosas, com muitas curvas e muitas inclinações. O design da moto foi todo pensado pra proporcionar aí a melhor condução do piloto. Moto potente, moto confortável. Só nos resta torcer muito pra que essa moto venha para o Brasil. Vamos dar agora aquela olhadinha na ficha técnica. Motor SUHC 4 válvulas com arrefecimento líquido. Motor com 3 velas. Diferente, né? São 23,52 cavalos de potência a 9.500 RPM. Torque na faixa de 1,9 kgfm a 8.000 RPM. São 199,5 cm³ de cilindrada. Velocidade máxima de 136 km por hora. Lembrando, essa velocidade é contabilizada antes da faixa vermelha de giro. Distância entre eixos de 1.363 mm, distância mínima do solo de 167 mm, garfo telescópico de 37 mm na dianteira e monoshoque na traseira. Peso a seco de 145 kg e um tanque de combustível de 12 litros. Pneu dianteiro 180-17 e na traseira 130-70-17. Essas são as principais informações da Pulsar NS200. Se você gostou da moto, mãozinha pra cima. Faça a inscrição aqui no canal, assim você recebe vídeos a todo momento. Pra você que gosta de moto, esse é o lugar certo. Faça a sua inscrição, ajude o canal a crescer, nos incentive a trazer novos conteúdos. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e até a próxima. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição.